Os condutores de veículos que trafegam pelas estradas brasileiras devem ficar atentos, pois terão de passar a circular nas rodovias com o farol baixo aceso, mesmo durante o dia. A fiscalização nas rodovias terá início em 45 dias, prazo que coincide com o período de férias e boa parte da população. O descumprimento da nova determinação será considerado falta média e acarretará multa e perda de 4 pontos na carteira. O que constatamos é que as opiniões dos motoristas em relação ao uso do farol durante o dia estão bem divididas. Eu acho que é uma besteira, uma polêmica, uma coisa que não tem fundamento, porque antigamente nunca existiu luz baixa e sempre a turma rodava para a rodovia, nunca funcionava. Você acredita então que não vai reduzir os acidentes devido ao farol estar aceso? Eu acho que não, eu acho que não. Mas é uma polêmica, sei lá, uma polêmica, porque quando o cara é profissional, é um profissional mesmo, não pode existir erro, de lado de jeito nenhum. Pra nós não muda nada, porque a empresa toda a vida pedimos por nós usar, pra nós não vai fazer diferença nenhuma. Você acredita que os acidentes, eles diminuem pelo fato de vocês motoristas estarem com os faróis acesos na rodovia? Olha, deve diminuir, né, porque eles estão implantando essa lei aí, deve ser bom pra nós todos. Esta empresária, moradora em São Paulo, motorista há 33 anos, disse ser completamente favorável ao uso do farol baixo nas rodovias durante o dia. Eu acho que tem que ligar mesmo. Eu tenho carta há 33 anos e 33 anos eu adoto essa situação. Ligo o farol porque já é uma visão. Quem tá vindo te vê, quem tá indo tá te vendo do mesmo jeito. Então é a solução que tem que ser feita dentro do trânsito. Segundo a empresária, além de dirigir há muito tempo com o farol ligado nas rodovias, se considera uma excelente motorista, melhor do que muito homem. Eu me considero a melhor. 33 anos de carta, pego estrada, pego o que for necessário, vamos embora. Eu não sou barbeira não, eu sou a motorista. Você já viu muito barbeiro homem durante o seu tempo de motorista? Sim, muito barbeiro homem. Eu não posso falar do meu marido, porque eu não vou criticar o meu marido aqui ao ar. Mas eu digo que eu sou a motorista. Tanto é que eu estou no volante, pegando a estrada. E o marido tá ao lado. E o marido tá ao lado, mexendo no notebook, fazendo o que? Eu confio em mim. E o marido tá ao lado, mexendo no notebook. Obrigado.